Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossas atividades do livro de experiências? Vamos fazer as páginas 33, 34 e 35. Podemos começar? Então vamos lá. Você sabia que alguns micro-organismos, micro-organismos são seres bem pequenininhos que a gente não enxerga com o nosso olhinho assim não? Precisa do microscópio. Eles podem trazer benefícios para nós e para a natureza? Pois é, quer um exemplo? Lá dentro do Yakult, do leitinho fermentado, tem esses micro-organismos que fazem bem para a saúde. Tá vendo? Olha só. Micro-organismos, seres vivos muito, muito pequenos, que não se conseguem enxergar com os olhos, tais como os vírus, as bactérias e alguns tipos de fungos. Para vê-los, é necessário usar um aparelho chamado microscópio, capaz de aumentar a imagem. Os micro-organismos ou micróbios estão espalhados por toda parte e alguns deles podem causar doenças nas plantas, nos animais e também nas pessoas. Mas muitos micro-organismos podem trazer benefício, ajudando a aumentar a produção de alimentos, despoluindo o ambiente ou servindo como remédio. Aqui nesse QR Code, tem um videozinho sobre seres invisíveis. Tá bem bacaninha. Agora aqui você vai desenhar como você imagina que são esses seres que a gente não consegue enxergar a olho nu. Que forma eles têm? Será que eles são coloridos? Será que eles são esquisitos? Será que tem boca? Vocês vão desenhar do jeito que vocês imaginam aqui nesse espaço. Vamos adiante. Você sabia que existe um zoológico de micro-organismos? Que coisa, né? Você se interessaria em visitá-lo? Saiba mais sobre ele para tomar essa decisão. Vamos ler aqui. A professora vai fazer a leitura e vocês acompanham. Inaugurado em Amsterdã, o primeiro zoológico de micróbios do mundo. O primeiro zoo interativo de micróbios do mundo abriu as portas em Amsterdã nesta terça-feira. Já faz um tempinho. Lançando nova luz sobre as minúsculas criaturas que compõem dois terços de toda a matéria-vida viva e são vitais para o futuro do nosso planeta. Frequentemente os micróbios são associados a doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos e algas. Mas eles também são essenciais para a nossa sobrevivência e desempenharão um papel cada vez mais importante no futuro da humanidade e do planeta. Acrescentou Balein, Balein, sei lá. Você sabia, por exemplo, que existem 700 espécies de micróbios vivendo na sua boca? Ou 80 tipos de fungos em seu calcanhar? Perguntou Balein com um sorriso nos lábios. Uma visita ao Micropia mudará para sempre a forma como você vê o mundo, como incluiu ele. Olha aqui, tem umas imagens aqui. Observe os seres microscópicos. Estou até enrolando a língua. De ver esses bichinhos aí. E desenhe outros da sua imaginação. Tá vendo? Tem dois aqui. E vocês vão desenhar o da imaginação de vocês. Vamos para a próxima página. Você sabia que os micro-organismos estão em toda parte? E algumas podem prejudicar nossa saúde. Então, veja como se prevenir das doenças causadas por eles. Lave as mãos antes de comer ou tocar os alimentos. Assim, você afasta da sua comida todos esses bichinhos indesejáveis. Aqui, no livro, no material de apoio, tem os adesivos que vocês vão colar aí, seguindo a ordem de como lavar as mãos corretamente. E a gente ouviu tanto, né? Por conta do coronavírus. Como devemos lavar as mãos direitinho. Depois tem lá, ó. Lá no material de apoio. Também tem essas mesmas cartelinhas. Vocês vão numerar. Depois que realizar essa atividade. E deixar lá no bolsinho que já está montado. Já deixou. Tá jóia? E esse QR Code também, ó. Deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. É um vídeo sobre a limpeza geral. Cuidando do corpinho pra ter mais saúde. Tá jóia? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Para. O que é o que está escrito? É um vídeo sobre a limpeza geral. Obrigado.